Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? E hoje eu estou com uma convidada muito especial que vive mudando de cabelo, que eu adoro, que é a Glócia Brasil É né gente, porque mudar faz bem, mudança faz parte do quê? Da sua vida, seja assim gente, sempre em mudança É, vocês agora tão vendo ela assim, lourinha, ó, tá uma pessoa super normal, né? Mas assim, quem conhece a Glócia já viu a Glócia com cabelo colorido, de todas as cores quase. Já viu a Glócia morena, já viu a Glócia ruiva, né? De vez em quando ela tá assim com uma maquiagem toda dark, né? Tá assim super diferente. Por isso que eu vim assim bem diferente também, porque ela é uma das pessoas que assim... Normalmente quando eu olho, quando tem assim, feira, encontrinha, que eu sei que eu vou encontrar ela, eu já fico pensando assim, como é que será que ela vai tá? Porque é uma pessoa que assim, é uma camaleoa mesmo. Vive diferente. Isso te irrita das pessoas assim, repararem isso? Eu gosto. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto, eu não ligo, isso não me incomoda. O que me incomoda muito, Simone, assim, me incomoda demais, né? As pessoas darem suas opiniões sem você pedir, sabe? Passa na sua cabeça aquele F bem grande. Pois é. Aí você pode falar? Pode. Foda-se. Né, num caso. E aí, algo que eu acho muito chato é quando as pessoas querem opinar em algo que você não tá perguntando. Seja, gente, em qualquer coisa que você faça na sua vida, sabe? Você não pede opinião, mas as pessoas, elas têm que dar, né? Tem, elas gostam de dar opinião. Pois é, tem que dar. Uma coisa só que me incomoda quando eu começo a colorir meu cabelo é quando as pessoas chegam pra mim e não conseguem elogiar, sabe? Elas falam que o anterior era melhor. Só que no anterior, o outro anterior que era melhor também. E o anterior, e o anterior... E não acaba, sabe? Quando eu tava com o cabelo preto, com o cabelo preto e eu branca desse jeito, né? Fazer assim, bem susto mesmo. As pessoas falavam assim, nossa, eu preferia você quando você tava com o cabelo vermelho. Foda-se. Né, querida? Aí tá, quando eu fui, pintei o meu cabelo de louro, as pessoas falavam, nossa, você morena, é linda. Foda-se. Foda-se. Aí tá, beleza. Quando eu pintei o cabelo... E assim, gente, sempre assim, sabe? Eu mostro a foto, as pessoas falam, nossa, assim você era mais bonita. É. Gente, foda-se. Você não tá perguntando, entendeu? Olha, escolha aqui qual é a cor que você acha que eu devo pintar o meu cabelo. Não é essa pergunta. Não é, não é, entendeu? Claro que isso é uma exceção. Tem várias pessoas que elogiam e tal. Mas para aquelas que não elogiam, foda-se. É. Aquelas que levam justamente pra dar assim, uma alfinetada, pra dizer que não ficou legal e diz de outra forma, né? Pois é. E o cabelo quase já ficou assim, né, Simone? Já quase ficou assim, gente. Bem louco mesmo. Ombre Fire. Assim que lançaram o Ombre Fire lá no Instagram, tinha várias fotos assim. Eu ficava olhando, que eu sou viciada no Instagram, né? Então eu ficava lá olhando as fotos e falava, gente, eu tenho que ficar assim. Mas aí ela falou assim, ah, mas você tem um segredo. Que é o quê? O segredo é que ela é casada com alguém que é cabeleireiro. Pois é. Então, né, meu amor, ela tem essa vantagem. Pois é, gente. Teu marido cuida do teu cabelo. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode entrar num foda-se também. Porque assim, todo mundo tem que ter uma desculpa pra outra pessoa estar bem, gente. Para de arrumar essa desculpa. Esteja bem consigo próprio, sabe? Com você mesmo. Toda vez que alguém chega pra mim e fala assim, Nossa, seu cabelo, você faz uns cachos muito legais, eu não consigo fazer. Que é, não é cacho, é a onda que eu faço no cabelo. Que muitas vezes as pessoas falam com isso, você não consegue fazer. Aí vem outra e fala assim, Ah, mas é claro que ela sabe fazer. O marido dela é que faz, ele é cabeleireiro. Gente, você tá vendo o que é ele que faz? Como assim, gente? Não, tem que me perguntar. Não, não, ele não faz o meu cabelo. A única coisa que ele faz é a coloração. Porque eu não sou maluca, né? Vamos ser maluca concentrada. Não, maluca ela é, né? Maluca sou, mas vamos concentrar na maluquice. E aí é isso. Aí as pessoas falam, Ah, claro, é que nem assim, né? Ah, claro que ela tá linda, ela tem dinheiro. Ah, mas é claro que ela tá magra. Mas é claro que ela tá gordinha. Mas é claro que ela tá gorda. Gente, pelo amor de Deus, parem de achar motivos pros outros, sabe? Viva a vida de vocês, sejam felizes. É, as pessoas se preocupam muito com a vida do outro, né? Com a cor que o outro tá colocando na cabeça, no cabelo, com a roupa que o outro tá vestindo, com o dinheiro que o outro tem, né? É um tempo inteiro, assim. Cada um perder seu tempo, né? Cuidando da sua própria vida, tá tudo ótimo. Isso aí, cuidando foda-se pra todos, pra tudo que eu não tenho. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Glauça, muito obrigada por você ter participado desse quadro. Ah, eu adorei. Esse é tão fofo. Ah, eu adoro a Simone, gente. Ai, eu fiquei tão feliz quando ela me chamou, porque, assim, eu gosto muito do canal dela. Tô sempre acompanhando Simone, Klaus, toda a gente. Se você não conhece o canal da Glaucia, tá perdendo, eu vou deixar aqui no box de informações o link do canal pra vocês conhecerem. E aí vocês vão poder ver nos vídeos que, assim, ela muda pra caramba. Vocês vão ver cada hora uma Glaucia diferente. Com certeza. E aí vocês podem se inspirar, se vocês quiserem. É, isso aí. Tipo eu, ó. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, pra ajudar uma inscrição aqui. Se inscreve aqui no canal. Beijo, gente. Beijo.